Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa com o nariz de Rudolph, né? Porque hoje aqui o negócio tá bravo, tô com alergia, gente. Então não liga pra minha face, tá certo? Temos hoje vídeo de recebidos, coisinhas muito legais pras unhas. Já estão doidas pra saber o que chegou? Deixe o joinha aqui no começo do vídeo e vem comigo conferir o que eu recebi. Opa! Olha o que eu tenho aqui. Recebi essa caixinha da Bela Brasil, gente, hein? E os negócios aqui estão maravilhosos. Os vidrinhos estão bafônicos. Eu amei todas as cores desse press kit porque tá muito fofo. Aqui tem três coleções novas da Bela Brasil. Uma é Hoje em Dia, a outra é Fenômenos e uma aqui é Liquid Sand. Imagina, né? Qual o efeito desse esmalte. Eu vou pegar todos aqui pra vocês verem de pertinho. Gente, olha essas cores! Que babado! Esses daqui da tampinha branca é da coleção Hoje em Dia. Três cores bem neutras, né? Lindas. Que dá pra usar, assim, todos os dias, né? Cores maravilhosas. E aqui na minha outra mão, outras duas coleções diferentes, né? Uma é o Fenômenos, que é esse esmalte aqui multicrome. É aquele que dá várias tonalidades. E esse rosinho meio maravilhoso é da coleção Liquid Sand. Bela Brasil, eu amei esse press kit. Principalmente as cores que estão, assim, bem variadas, neutras, né? Que dá pra você usar, assim, no cotidiano. Sem quebrar a cabeça pra escolher. Amei de paixão e já tô doida pra testar. Principalmente esse Liquid Sand, né, gente? Que o efeito é maravilhoso. E vocês podem conferir depois lá no vlog, tá? Essas gracinhas aqui que eu vou deixar as fotos no detalhe pra vocês. E aqui temos outra caixinha, gente, que eu amei receber o que tá aqui dentro. Da Revelo. Ai, tô chique! Vou mostrar o que que veio aqui, gente. Tô passada, feito lagarto. Xixi na parede, porque Revelo é Revelo. Aqui dentro tem uma cartinha da equipe da Revelo Brasil. Falando muitas coisitas aqui desses esmaltes, né? Esperando que eu goste, que eu tenho certeza que eu vou amar. E aqui, gente, que coisa mais fofa o jeito que mandaram. Tirar aqui. Opa, pronto. A sacolinha toda personalizada, bonitinha, com os vidrinhos dentro. É, ai, muito lindo. São dois esmaltinhos da Revelo, lindos, de morrer, né? Gente, vou chegar aqui pertinho e fica melhor, né? Essas duas cores são os queridinhos da Revelo, ou seja, são os que mais saem, né? Lindos. Um é o vermelho, uma sala maravilhoso, uma cor intensa. E o outro, dourado, alarejado, bafólico, tudo de bom. Eu só sei que eu amei. Então, tô aqui definindo a cor desse esmalte. É bronze, é cobre, ah, não sei, eu sei que ele é lindo. Revelo Brasil, muito obrigada por esse press kit. Por esses lindos de morrer aqui. Não vejo a hora de fazer esmaltações com eles e mostrar pra vocês suas lindas. Porque isso aqui é tudo de bom, né? E lá no blog também, tá bom? E por último, temos aqui um pacotinho que eu amo receber. Ele é gringo da Borne, Bristoy. Eu já imagino, né? Gente, não são. Eu amo os produtos da Borne. Nossa, é muito bom demais. Muito bom demais, existe? Não sei, sei que é bom demais. Eu vou mostrar também, né? Lógico, o que que tem aqui. São coisinhas lindas, maravilhosas. Recebi esses três kits aqui com pedrinhas lindas. Vários formatinhos diferentes pra poder fazer unhas com joias pra vocês. Olha, gente, que coisa mais linda, né? Bem variável, bem colorido, tudo de bom. Também tem esmaltinhos em gel. Vem nesse vidrinho branco, né? Então não dá pra ver a cor do conteúdo, porque geralmente os esmaltes em gel são assim, né? O vidro é todo de uma cor só. E aqui na minha outra mão, um top coat em gel pra usar com cabine UV, tá? Os esmaltes também. Um dos esmaltes em gel é um glitter poderoso. E eu necessito, preciso mostrar ele pra vocês. Porque o brilho não é brilho, é brilho, colega. Entendeu? É babado. Eu vou abrir aqui pra vocês verem essa coisa mais linda do mundo. Já estão babando aí. O que é esse glitter em gel? Ele não brilha. Ele brilha. Caramba. Foi uma escolha a dedo aqui, né? Porque ele é poderosérrimo. Eu tô passada com esse esmalte, bora. Gente do céu, a cara do ano novo, ele, né? Todo assim, pá. Chegando que nem favo, já te fui espocando lá no céu. Eita, nóis. Thanks, Bode Prime Story. Muito obrigada por esse pacotinho super recheado com coisinhas maravilhosas pra gente ficar assim com as unhas arrasando. E trazer muitos vídeos pra vocês, né? Fazendo coisinhas bem legais e diferentes. Deem sugestões aqui nos comentários. O que eu posso fazer com esses esmaltes, as pedrinhas, tá? Coloquem tudo aqui que eu vou lendo lá tudinho, tá certo? Esse foi mais um recebido do mês de novembro. Espero que vocês tenham gostado dos produtinhos. Eu não tenho nem o que falar, né? Eu amei tudo. Agradeço mais uma vez as três marcas pelos produtos, né? Gostei pra caramba e não vejo a hora de testar tudo. Como eu sempre falo pra vocês, posto tudo que eu recebo lá no blog, né? Faço fotos individuais, mostrando bem no detalhe, cor do esmalte, pedrinha, tudo pra vocês conferirem, tá certo? Terminou o vídeo? Corre lá no blog pra ver no detalhe. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo pra vocês. Eu necessito usar esse glitter. Eu estou invocada com ele. Beijo pra vocês.